O Brasil está em segundo lugar no tempo gasto em redes sociais. Uma média de 9 horas por semana é bastante coisa. E cada vez mais crianças e adolescentes passam boa parte do dia na internet e até viram influenciadores que conquistam muitos fãs no mundo virtual. A internet, claro, abre possibilidades para esses influenciadores mirins. Mas, segundo especialistas, é preciso ter cuidado e limites também. E os pais precisam estar sempre de olho. Helena, ficou tímida com a nossa equipe de reportagem. Como que você chama? Helena! O que você gosta de fazer com a mamãe? Você gosta de brincar com a mamãe? Fala sim! Nas redes sociais, a menina de 3 anos se solta e conquista milhares de seguidores. Segue eu! Segue eu! Me ajuda! Me ajuda! O perfil é acompanhado por 8 mil pessoas e mostra o dia a dia dela e da mãe, que é quem faz toda a gestão do conteúdo. Eu criei o Instagram dela com 4 meses para ajudar ela nas permutas, para proporcionar para ela brinquedos, coisas que eu financeiramente não ia conseguir. Comecei postando foto dela de meses, as fotos que eu tirava nos estúdios, mostrando eu e ela durante o dia. Letícia nunca cobrou em dinheiro as divulgações. Sempre optou pelo sistema de troca. E desta maneira, a criança ganhou muitas roupas, brinquedos e até as festas de aniversário. Até os meses-versários a gente ganhava doce, a gente ganhava bolo. No batizado dela também eu só fechei a área e a comida, o bolo, a decoração, foi tudo permuta. Os aniversários dela, brinquedo, lembrancinha, roupa que ela usa, tudo é ganhado. Assim como a mãe e a filha, são vários os influenciadores que têm feito divulgações com crianças. Bitube, que tem mais de 30 milhões de seguidores, criou uma marca de roupas infantil depois do nascimento da primeira filha, Lua, que inclusive já tem perfil. O Ravida está na barriga da influenciadora e também ganhou rede social. E eu adoro acompanhar também todos os feedbacks de vocês, comentários das mamães, situações que vocês também passam. E agora que a Lua fez um ano, eu estou descobrindo novos medos e inseguranças que eu nem imaginava que eu tenho. E vocês também têm e me mandam. Não existem muitos estudos sobre como é o uso da internet pelas crianças no Brasil. O país é o segundo lugar em tempo gasto nas redes sociais, com uma média de 9 horas por semana, segundo o relatório de uma agência de comunicação internacional. Toda essa exposição pode ser perigosa para as fases iniciais de desenvolvimento da vida, segundo este psicólogo. É bom quando tem a criança estimulada no contexto infantil, com outras crianças, com outras pessoas e até mesmo com outros adultos, porque ela vai filtrando com o tempo o que é bom para ela e participando da evolução dela. Quando você está nas redes sociais, é muito estímulo, muitas vezes são estímulos falseados. Daí a criança também cresce com uma essência falseada. Washington explica também que é importante não exagerar no tempo dedicado às redes sociais. A criança que tem um perfil nas redes, muitas vezes pega uma manhã para gravar, pega um dia para gravar. Isso para a criança que não é como a gente, que tem uma rotina, isso rouba também muita parte dela. E depois vive a consequência, ela fica super estimulada durante a semana, fica ansiosa, fica esperando muitas vezes outro dia para gravar. Além da saúde, é importante ficar atento aos direitos das crianças e dos adolescentes. Muitas leis estão sendo discutidas, mas já existe a possibilidade dos pais e responsáveis responderem no futuro por danos morais e materiais. Este advogado, pesquisador da USP, diz como pode acontecer esta punição. A legislação ainda é muito recente, não tem uma regulamentação clara sobre a forma de punição. Porém, a criança ou um tutor representando a criança ou até mesmo um dos pais pode ir atrás do Ministério Público para fazer uma denúncia. E pode ser exigido também futuramente a compensação por danos materiais e danos morais que estão previstos no Código Civil Brasileiro. Victor Burlou destaca que isso ocorre porque a exposição pode afetar a imagem e principalmente a saúde. Direitos que devem ser preservados de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 17 e o artigo 18 do ECA são muito claros ao dispor em que as crianças e adolescentes possuem os mesmos direitos fundamentais que são alienáveis e que são garantidos a todas as pessoas humanas no Estado Democrático de Direito Brasileiro. Portanto, o direito à intimidade, o direito à privacidade, o direito à honra, o direito à imagem e principalmente o direito à identidade. Pois já é sabido que as redes sociais manipulam a formação da identidade e da subjetividade humana. Preocupada, a Letícia tenta controlar o uso das redes sociais pela Helena. Ela brinca muito com as primas, ela não é de ficar muito em Instagram. Ela tem o tablet dela para assistir os desenhos, mas é só o YouTube Kids, porque já tive problema também com aqueles YouTube normal, que ficou rolando, apareceu filme de terror. Ela mesma veio falar para mim, olha mamãe, coisa feia. Aí eu tirei, excluí, ela só fica agora no Kids mesmo. Se tudo for no momento certo, o futuro das crianças e dos adolescentes vai ser saudável. Os pais sendo participativos, se apropriando no conhecimento das redes sociais, na parte de controle parental, as crianças permitindo mesmo, utilizar, mas filtrando, cuidando e não roubando essa parte dela, a infância.